Quem é que está no fim do mar, na noite de abrigo, ergueu-se a voada. A roda da nau voou três vezes, voou três vezes a chear e disse Quem é que ousou entrar nas minhas cavernas que não desvendo Meus tetos negros do fim do mundo? E o homem do leme disse tremendo Alvideiro aos bons segundos De quem são as velas onde me roço? De quem as quilhas que vejo e osso? Disso-me o estrengo e rodou três vezes Três vezes rodou e burro e grosso Quem vem poder o que só eu posso Que mora onde nunca ninguém me visse E escorro os medos do mar sem fundo E o homem do leme tremeu e disse Alvideiro aos bons segundos Três vezes do leme as mãos ergueu Três vezes ao leme arrependeu E disse no fim de tremer três vezes Aqui ao leme sou mais do que eu Sou um povo que quer o mar que é teu E mais que mostrengo que minha alma tem E roda nas trevas do fim do mundo Manda a vontade que me atoleme Del rei dos bons segundos E aí E aí E aí E aí E aí